Música Ele foi o vencedor do Top Kart Brasil, GP Santa Catarina na categoria Cadete Honda. Mike Nader, são quantos anos, de onde você é, te apresenta um pouco, se apresenta para o pessoal que está em casa com o teu programa de competição. Eu tenho 10 anos, eu corro desde os 3 e foi uma ótima corrida, eu moro em São Bento do Sul e em Santa Catarina. Como é que foi, explica um pouco, como é que foi todo o teu desempenho aqui no Top Kart Brasil? É, foi no treino tentar fazer o melhor tempo, aprender algumas manhas, olhar os outros andares para ver como eu posso melhorar, pensar mais na corrida para não fazer nada. O seu foi o primeiro título no Brasileiro que você conquistou, nacional, de campeonato nacional? Sim. Como é que você está se sentindo agora com essa sensação mais aliviada, com o bonezinho de primeiro? Tudo bem. É, feliz? Uhum. Que tipo de aprendizado aí, junto com o Jorge, você está, o Jorge Garcia, que é seu coach aí, você está pegando e está dando certo? Ah, nós estamos vindo treinar mais vezes, ele me explica algumas coisas, daí quando ele conhece, eu curti dele. Daqui para frente, quais são os outros campeonatos que você vai disputar? Eu vou disputar Brasileiro, Copa das Confederações, Catarinense, Sul Brasileiro. Tem uma agenda grande pela frente aí e quer voltar a conquistar títulos nacionais. Sim. Parabéns, sucesso, tudo de boa e que conquista bonita do Top Cart Brasil, GP Santa Catarina, categoria cadete. Valeu. Olá, meu nome é Gabriel, sou consultor de vendas da RIT Honda da grande Florianópolis. Hoje estamos aqui para apresentar o mais novo lançamento da Honda, que é o HR-V 2016. O HR-V, ele vem equipado externamente falando, com retrovisores com pisca em LED, com longarinas no rack e o farol de milha. Internamente falando, ele tem bancos em couro, piloto automático, controle de som no volante e Bluetooth. Ele é equipado com ar-condicionado digital, todo o touchscreen e a multimídia também em 7 polegadas touchscreen. Música Lembrando que a motorização dela, em todas as versões, ela é 1.8 e 16 válvulas com 140 cavalos. O HR-V, ele tem freio a disco nas quatro rodas com ABS e EBD, que distribui a frenagem de acordo com o peso do carro. E aí, gostou das novidades? Venha fazer um test-drive no HR-V, na nossa concessionária, na SC401, quilômetro 1. Meu nome é Gabriel e estou aguardando vocês. Música